Cá estamos com o Galaxy Note 20 pessoal, isso mesmo, com o lançamento do Galaxy S22 e vários outros smartphones da Samsung o tempo passando, um dos tops de linha está com preço bem interessante, olha só, dá até para ver o escrito aqui na Kátia quando eu sumo dá para a gente ver assim, que é legal, então vamos lá, e aqui o legal que a gente tem a famosa SP nossa, já está uma travada para falar, SP da Samsung, isso é sensacional a gente está falando do Slack, já foi um top de linha, então ele tem todos os recursos de um top de linha uma boa tela, um bom desempenho, 5G, a SP que a gente não consegue encontrar em quase nenhum smartphone o Samsung tem, isso é sensacional, meu, top demais e com preço bem mais baixo a gente vai comentar sobre isso também, mas meu, será que vale a pena comprar o Galaxy S22? provavelmente é um dos mais baratos e completos com foco em produtividade, né? tendo a SP, você não baita de um smartphone para tudo que você for fazer então, ó, estava lacradinho, acabei de abrir, a nossa versão aqui, ó, mais top é a Misc Gray, né? Um cinza, de 256 GB de armazenamento com 8 GB de RAM então, meu, top demais um ponto que a gente vai citar, olha só, vamos abrir aqui a caixinha dele, né? ele vem aqui, a sua chavinha e ele é dual chip, então você consegue colocar dois chips porém, não tem entrada para cartão de memória, mas, enfim, um smartphone desse nível a gente nem precisa, ainda mais com 256 GB de armazenamento aqui vem os manuais, 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 manuais aqui a gente tem a nossa, o nosso smartphone que eu já, calma, calma que eu já vou mostrar para vocês o material que ele é, não deixa muitas marcas de dedos olha, ele está no plastiquinho, não sei que eu não vou fazer muito suspense não mas olha ele aí, o bichinho é bonito, hein? eu estou tudo cinza, tudo cinza hoje vai ter que mudar o fundo para a gente destacar esse olhar olha aí, pessoal, ó, como esse celular é bonito olha só, vocês estão vendo aí na câmera, né, meu? olha só o módulo de câmera dele ele é, sim, um design padrão mas ele passa um ar de primo, né? ele é um smartphone super caro antes, meu olha só a lateral dele aqui, os desenhos, tudo certinho na parte de baixo, a USB-C, um alto-falante a gente tem aqui, ó, a S-Pen, que a gente já vai falar um pouquinho mais na lateral, aqui a gente não tem nada na parte de cima, a gente tem o slot provavelmente isso aqui é um microfone, uma antena, alguma coisa as câmeras, um microfone aqui atrás flash, na outra lateral, botões de volume meu, assim, smartphone totalmente premium, né? eu vou ligar ele a gente não tem nada de bordas curvas, nem nada disso aqui o que, assim, pode ser bom, né? para ajudar em quedas e essas coisas mas, ó, já está ligando aqui, ó, Note 25G esse smartphone que está sendo vendido hoje por mais ou menos, sei lá, 3 mil e pouco, quase 4 nessa parte de 3.500, por aí então, assim, ele é um baita do smartphone tipo um top de linha, isso é muito legal e está com preço interessante pelo que ele tem para oferecer mas, olha, que vai ser vendido muito mais caro que isso olha, tem uma tampinha aqui da Samsung ele é vendido aqui também, ó, com o seu carregador na caixa ó, o carregador USB-C e por mais que seja o smartphone lançado já há algum tempo USB-C, USB-C e ainda vem com fone de ouvido na caixa olha só, vem aqui os dois cabinhos USB-C vem o cabo, né? com as duas pontas USB-C para a gente carregar, beleza meu, é mais moderno do que as vezes outros smartphones que você compra hoje em dia e isso é muito legal e a gente pegou esse aqui na Kabum pessoal, se vocês já gostaram entre aí na descrição do link vai lá para o site da Kabum vai estar o smartphone lá lembrando que está na promoção do Mega Maio e a Samsung está como patrocinadora então corre aí que vai ter bastante promoção aí nesse finalzinho do mês de Maio meu, dá para parcelar em promoção corre lá, confere que tem bastante coisa bacana também, né? como esse Note 20 aqui, meu sensacional e aqui o foninho da AKG, né? pena que é com fio mas AKG é referência aí em áudio, meu sempre gostei dos fones desde o Galaxy S8 acho que foi o primeiro a vir com o fone da AKG eu ficava, meu, tem um fone da AKG não sei o que e eu ainda tenho um branco aqui que eu uso às vezes eu uso no computador para fazer uma reunião alguma coisa eu vou usar o fone Bluetooth sempre dá problema é o que tem que colocar o fio, né? porque eu não tenho placa Bluetooth certinho no PC mas se não, eu usaria o Bluetooth mesmo olha só foninho AKG belezinha com fio, né? faz tempo que eu não uso a não ser lá no computador mas beleza é isso aqui que vem na caixa que vocês querem saber do aparelho se ele roda, se ele aguenta falar se o bichinho está preparado para você meu, coloquei tudo isso ai, que bagunça ai, que bagunça vamos deixar aqui e vamos configurar, né? começando com essa tela aqui enquanto eu configuro ali tem um leitor digital na tela essa tela aqui, ó 6.7 polegadas super AMOLED com o HD então assim, em tela a gente tem uma telinha realmente muito, muito boa eu vou iniciar aqui só para vocês verem a configuração do leitor de digital calma lá que eu já configuro o C calma lá agora que a gente está com a internet mil grau aqui no estúdio pessoal a gente trocou os cabos a gente tinha um giga de internet chegava a 100 mega porque a gente tinha um cabo velho de internet agora a gente tem um cabo top CAT 6 rapaz, eu nem sabia sobre isso agora aprendi sobre cabos de internet isso transformou a nossa internet de 100 megas para 1 giga de internet a gente já pagava para 1 giga mas não chegava porque o nosso cabo era ruim então, beleza olha só o design dele realmente não fica tantas marcas de dedo não isso aqui é muito bom eu acho que vou colocar um outro fundo aqui para vocês verem mais o celular acho que vou colocar um o nosso mousepad que é amarelo ainda vai destacar mais o celular para vocês verem nesse vídeo mas ó configurando o leitor digital belezinha né agora o que eu vou fazer é instalar alguns jogos testar a câmera e já volto a mostrar para vocês então aguardem aí a gente vai testar um pouquinho mais desse Galaxy Note 20 aí pessoal ligado e configurado joguei tirei algumas fotos e olha só a tela do menino top demais leitor digital aqui na tela coloquei aqui o nosso mousepad amarelo para dar um charme e ó vou desbloquear leitor digital bala funcionando perfeitamente e essa tela aqui ó 6.7 polegadas super amoled o que é muito bom a gente não tem nada de bordas curvas nem nada disso mas meu a tela é bonita né uma tela boa para tudo que você for fazer usar jogar enfim amoled bom então no quesito tela você tem uma tela ok muito boa FHD amoled os pretos são realmente pretos aquele preto bem profundo o que é muito muito bom mesmo eu já testei as câmeras né essas quatro quatro não três câmeras aqui atrás que são muito boas né a principal é de 12 megapixels com sensor Sony né a frontal é de 10 megapixels e assim ele tem câmeras boas e o legal que eu fiz até um vídeo olha só esse vídeo pessoal essa aqui é a câmera frontal dele olha só que bacana ele grava em 4K e até 4K 60 com a frontal e com a câmera traseira inclusive trocar de câmera troquei para a câmera traseira com apenas um toque eu não parei a gravação estou na câmera traseira olha isso vou mudar para a ultrawide eu posso aumentar o alcance do microfone ele dá um zoom no microfone isso é muito legal ao mesmo tempo alterar para a câmera frontal então não preciso cortar o vídeo estou gravando aqui fazendo um vlog alguma coisa eu já chego e meu olha isso camerinha legal né tanto a traseira quanto a frontal está assim só grava inclusive aqui a pontinha já voltou para a ultrawide que eu estava mas olha isso comentem o que vocês acharam dessa câmera legal ou não meu legalzinho o HDR o céu bacana então dá para você colocar efeito para suavizar o rosto durante o vídeo isso é legal demais também né e aí a gente consegue gravar como eu falei no vídeo com as duas câmeras ao mesmo tempo todas gravam em 4K isso é muito bacana por exemplo você colocar aqui em vídeo vamos inverter aqui a câmera a gente tem a opção aqui com o HD e aí a gente consegue mudar aqui para o Ultra HD grava até em 8K mas vamos colocar aqui o Ultra HD 30 e aí se a gente coloca na câmera frontal ele também grava em Ultra HD 30 então você consegue gravar em 4K tanto com a traseira quanto a frontal e fazer esse jogo de trocar meu para quem está fazendo um vídeo isso é muito mais fácil às vezes na hora de edição tem que colocar tirar peraí parar voltar então a fala fica com corte tudo então para mim facilitou bastante e ele tem uma jogada legal aqui por exemplo eu estou gravando aqui com a câmera traseira e aí eu vou mudar vocês estão vendo eu estou filmando agora eu vou mudar para a Ultra Wide vocês viram que o microfone ele entende mais perto ele muda o microfone ele consegue meio que focar onde está sendo filmado ele entende que você está filmando uma coisa mais de longe ou mais de perto e ele vai controlando o microfone e meu isso aqui é uma jogada bem legal e agora olha algumas fotos que a gente tirou com essas câmeras nessa linha do teclado que eu tirei com a câmera principal depois com a câmera Ultra Wide e depois com a câmera de zoom com o zoom que tem até 30 vezes mas eu não coloquei 30 vezes eu coloquei só a câmera normal de zoom e achei bacana tanto a câmera frontal as câmeras traseiras os HDR é uma câmera boa a gente está falando de um celular mais antigo mas ainda dá conta do recado totalmente principalmente falando de câmeras então assim tudo por câmeras é isso que vocês viram bom antes da gente falar do hardware olha isso aqui pessoal essa aqui realmente é legal a S Pen vou tirar ele já reconheceu aqui que a gente tirou a nossa S Pen eu vou pular aqui porque a gente já estava testando o S22 Ultra então já estou familiarizado com o S Pen eu não testei o Note 20 mas eu tentei o Note 10 o anterior dele ainda a gente fez vídeo aqui para vocês mas olha essa aqui é a nossa querida S Pen olha só que bonitinha quando a gente dá o clique ela já sai a gente tem um botão aqui por exemplo se eu abrir a câmera e for tirar uma foto você colocar aqui na frontal beleza aí se eu dou um toque aqui eu consigo tirar uma foto aqui ele vai mostrar para a gente um toque eu tiro foto pressionar duas vezes então eu vou dar um toque só tirei a foto se eu pressionar duas vezes ele vai inverter a câmera então você tem todos esses comandos para quem quer para trabalhar a produtividade isso aqui é sensacional não só para quem quer trabalhar você pode fazer tudo que você quiser nesse smartphone ainda tem de quebra a S Pen e aí você tem todos os outros recursos da S Pen você pode criar uma nota em texto aqui e a sensação de você escrever com isso aqui é surreal você fala assim é brincadeira que a tecnologia chegou nesse nível você parece que você está com uma caneta na mão ou um lápis ou o que você escolher aqui e você também consegue transformar em texto principalmente quem tem a letra mais bonita deixa eu escrever Lucas aqui deixa tem que cumprir quando escreve aqui tem que cumprir pessoal vocês tem que me ajudar aqui principalmente nessa frase aqui de baixo deixa o like isso aí é inevitável vocês tem que deixar o like e vai ajudar bastante então meu isso aqui é muito legal e muito prático mesmo eu gosto pra caramba e aí você tem todos outros recursos aqui de escrever no vídeo o Rabisco AR que você vai abrir a câmera deixa eu fechar isso aqui ó fechou beleza deixa eu abrir aqui na câmera ó pessoal vocês estão vendo agora a tela a gente está gravando aqui eu vou colocar aqui ó o Rabisco AR no ar vamos ver como é que vai ser ó eu vou primeiramente virar a câmera pra lá aqui o nosso estúdio vou colocar no modo vídeo na verdade vou clicar aqui na canetinha né ó Rabisco AR e vai pedir pra gente mover o celular beleza deixa ele reconhecer aqui o ambiente beleza agora o que a gente faz risca tudo que a gente quiser ó faz assim você quiser colocar uma caneta com várias cores por exemplo vou colocar uma amarela aqui ó que vai passar por aqui assim e isso que eu fiz tá aqui no ar olha só até em 3D a gente dá uma volta vai passar dentro dele ó olha lá ele tá aqui por aqui ó a gente vê ele por trás olha só que interessante que é isso aqui isso aqui é sensacional e olha o jeito que você guarda ela aqui só colocar do jeitinho certo travou ficou quando vai tirar só dá um toque que ela dá uma saídinha ó meu top demais top demais você fala assim poxa legal e desempenho a gente vai testar na verdade já testei aqui o Asphalt 9 olha o tanto de coisa que eu já abri aqui vou fechar tudo vou abrir aqui o Asphalt 9 com vocês ele tem um processador da própria Samsung o Exxon 990 8GB de RAM 256 faz mais ou menos 500 e poucos mil pontos no Tuto Benchmark então assim é um processador top pra rodar tudo é um processador é um desempenho e assim ele não esquenta nada disso é um software realmente muito bom independente do que você for fazer ele vai rodar todos os jogos com a melhor resolução possível claro hoje a gente tem processadores muito mais potentes mas esse processador é muito potente também dá pra você rodar tudo com muita tranquilidade e sem esquentar a cabeça como eu vou abrir aqui com vocês o Asphalt 9 e jogar enfim qualquer jogo que você pensar você vai rodar aqui com tranquilidade também isso é muito importante olha esses gráficos do Asphalt 9 meu quando você tá jogando que você vai passar numa partida que você vai bater em alguma coisa olha isso você vai rodar com muita muita tranquilidade vou acelerar e vou bater em alguém pra vocês verem eipa ali não é ali é pra derrapar eu vou até me ensinar porque esse cara tá freando aqui no meio do jogo vamos 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 entendi eu já entendi bora olha isso sem lag sem nada vamos pegar o tubo aqui vamos bater na galera olha isso olha só liso 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 não tem conversa não o negocinho é bom demais opa vamos pegar aqui vamos pegar aqui derrubei os dois tá me tirando rapaz aqui é Pro Asphalt 9 olha só então ah não me passou não é possível caiu acho que não tem vez não bom e é isso desempenho legal a bateria dele que já não é o seu ponto mais forte então é uma bateria de 4.300 mAh porém ainda é uma bateria que aguenta o dia todo até os smartphones mais novos acabam tendo baterias bem parecidas com a dele então assim não é uma bateria que é claro hoje em dia a maioria dos celulares tem 5.000 mAh 4.300 tá na média ainda pra você pagar barato com um celular mais top com um AS Pen que é algo bem exclusivo que você não vai encontrar em outro celular pode ser assim uma boa opção de smartphone pra você comprar principalmente pensado em produtividade a gente tem uma tela legal com desempenho bem bacana a gente tem câmeras legais tem AS Pen alguns recursos que a gente só encontra aqui a gente tem tudo premium a gente já tem um smartphone com 5G USB-C alto-falante estéreo bom então resumindo aí se a gente tem uma tela ok o que sinto falta aqui é a taxa de atualização de 120 Hz ou de 60 Hz porque ele ainda é um smartphone que não é muito barato porém tem uma tela ok câmeras legais tem aí as gravações e até 8K então isso é enfim se a pessoa quer estar atualizada ele vai ter um nível de gravação muito bom câmeras boas a gente também tem um alto-falante estéreo tem 5G tem um áudio com uma qualidade muito boa tem USB-C tem um diferencial que é esse pen que enfim você não tem em outro smartphone isso aqui pode te ajudar demais em produtividade isso aqui é muito bacana uma tela realmente grande um desempenho pra rodar tudo com tranquilidade 5G como eu falei pra vocês e de quebra só a sua bateria que não é nossa que bateria gigante porém muito completo com carregador por indução enfim o celularzinho que vale a pena com certeza ainda mais se você conseguir com preço bem em conta vai ser uma boa opção e a gente tem aqui leitor digital na tela enfim o celularzinho bem bacana e bem completo então assim se vocês gostarem desse vídeo clica no gostei se você enfim eu sei que não é pra todo mundo esse smartphone mas tem a galera que procura esse tipo de smartphone a gente tem aqui a barrinha Edge também da Samsung tem o celularzinho bem completo com praticamente todos os recursos aí que a gente encontra hoje em dia em qualquer outro smartphone top de linha da Samsung então deixa o like se inscreve no canal comenta o que vocês acharam desse vídeo se vocês gostaram mesmo a gente tem que comprar outros smartphones tipo de dois anos atrás três anos atrás Android e trazer o vídeo pra vocês também que meu pode ser muitas opções boas também pra comprar hoje em dia deixa o like se inscreve no canal e é isso aí galera valeu tchau 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 tchau